O que foi? O que tá acontecendo? Olha, eu vou dar uma saída, viu? Ai, tá bom Quando eu voltar, eu quero a saia e a cozinha arrumada Ah, mãe Era pra você ter arrumado ontem, então não reclama Ah, tá bom Ei, pode ir levantando, senão eu vou voltar e você ainda vai tá dormindo Ah, mãe, deixa eu dormir mais um pouco Não, já é quase meio dia, você já dormiu demais Ah, que raiva Oxi, mãe, ainda são 8 horas da manhã Tá vendo? Já tá muito tarde Passarinho acorda às 5 horas da manhã Eu não sou passarinho Anda logo, vai, levanta Quando eu voltar, eu quero tudo arrumado Ah, que raiva Eu não vou levantar agora, não Eu vou dormir mais um pouco Alô? Eu já tô chegando, viu? Chegando da onde? Peraí Você por um acaso tava dormindo? Eu tava Ah, eu não acredito nisso Então quer dizer que você não fez as coisas que eu pedi Eita, eu esqueci Ah, então peraí que daqui a pouco você vai se ver comigo Eita Cheguei Então quer dizer que você não arrumou nada? Eu, eu acabei voltando a dormir, mãe Aí eu esqueci Ah, então eu quero ver se você vai esquecer isso O que tá acontecendo aqui? Ai, irmão, eu falei pra senhora que ela ia chegar brava e ia querer me bater Pode ficar tranquilo, meu amor Que quem vai apanhar não vai ser você Eu vou te pegar, sua moleca Alguém me ajuda